Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi o meu irmão A minha vida é fazer Tu vem vencer o mal Pelo mundo viajarei Pensando encontrar Um pokémon e com... É um novo mundo de aventura 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 Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer E vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar O Pokémon e com seu poder Tudo transformar